Bom dia cliente Magalu, e aí agora já tem aqui ó, vou lhe mostrar as super ofertas de hoje em primeira mão para você, aí friozão chegou e tá chegando de vez hein, vem aproveitar aqui na loja, promoção de aquecedores, já estamos com os aquecedores aqui na loja, agora guardando por você hein, aquecedor a óleo também, todo tipo de aquecedor para você, e também temos aqui também ó, cobertor, ontem eu falei da promoção da TV, TV da Samsung de 60 polegadas por apenas 3.999, e confira as condições no cartão Luiz aí, vou mostrar a TV para vocês aqui ó, tá aguardando para você, apenas 3.999 e também temos também aqui ó, a oferta da LAC2 da Electrolux por 1.899 com condições especiais no cartão Magazine Luiza, também temos uma super oferta de um notebook da Samsung, aqui ó, notebook da Samsung e um Intel Celeron ou processador, 2.599, tá precisando de um notebook por estudo, por trabalho em home office, é aqui, aqui na Magazine, e hoje também temos um dia especial, que é o dia da casa protegida, hoje você pode fazer o seguro e proteger a sua casa contra qualquer dano da natureza né, sabe como é que é, nós tivemos perto de uma tempestade subtropical né, algumas pessoas que tinham e tem seguro conseguiram optar, onde teve o destelhamento, qualquer reforma que você precise fazer, se você precisa de eletricista, de algum chaveiro, então tudo isso com o seguro, casa protegida, ele segura a sua casa, é se você tem um plano de um ano seguro ou até dois anos de seguro, você já tem o cartão Magazine Luiza, você basta vir aqui com seu documento de identidade né, ou CNH, que a gente faz a análise do cartão e você já pode desfrutar e comprando e aproveitando todas as ofertas aqui da Magazine Luiza, da Otto Niemeyer, então eu vou deixar para vocês aí, no finzinho do vídeo, as promoções do dia, dia, são promoções válidas entre o dia 20, 21 e 22 e você vai conferindo aí, e também inscreva-se aqui no canal Vendedor Magalu e deixe seu likezinho e aperte o sininho hein, que é importantíssimo para você receber as notificações do canal, valeu, fique ligado aí ó, vai ter várias promoções aí, qualquer coisa também você pode me chamar no WhatsApp, número 51933 008484, ó, já tem gente ligando aí ó, é as promoções que estão chegando, valeu, grande abraço! proteja sua casa com o seguro casa protegida, dois anos por apenas R$ 399 a vista, e o mega prazão no cartão Luiza, 24 vezes no cartão Luiza, seguro casa protegida, você tem os benefícios de chaveiro, vidraceiro e eletricista, proteja sua casa por dois anos com o seguro casa protegida, Magazine Luiza, a número 1 do Brasil e a número 1 do Brasil